Não tem nada, velho. Dinheiro é game. Já tá indo, velho. Se for lá na TV, lá deve tá aparecendo lá já. Escreva aqui, Noemi, aqui, ó. Não, não pode. É isso aí, ó. Aqui, pelo jeito, eu acho que vai ser maior que o outro. É, o que é isso? É, o que é isso aí? Veado. Achou? Tira e conecta de novo. Uma é meio complicado, uma. Eu acabei de fazer isso. Ó, é isso aqui, ó. Nossa, vai me dar um pouco? Vou te dar um pouco, né, algum parente seu, pra te dar alguma coisa? Você liga? Aí é só pra mim uma pipelinha, é a segunda, tô tirando de consolação. Eu quero ir com a raiva, e o outro, ó. Deixa eu fazer a raiva. E aí, eu quero ir com a raiva. Olha só. Eu acho que deve estar ali embaixo. Cadê? 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 É outro idiota. Ou também, pode procurar assim. Porque como eu coloquei bomba no filme... Preparando a feira almoço com o nome do quadro dos namorados. Vem bebê e siga com o cara mais aceito. Eu acho que parece um rato, né? É só pôr com uma coisa dessas com o meu. É bom de um pouco. É bom de um prate-se. É bom de um prate-se. É bom de um prate-se. Tá. Tá. OUSHE! Can I? Por favor! Ei, o Gachi diz a rio. Não vou abrir! Tava que novamente ela ficar em casa do dor. Quando! 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 Tem que saber o nome do meu canal Nem eu mesmo Qual a pessoa que faz no canal Ele não sabe o nome Ah, eu vou ver na Ah, no Youtube Vai ser mais fácil de estar conectado Agora não deram que tem que ir pro canal Venha Guripeito Não vai, ó Não vai Não vai, gente Não, não, não Vai naquele negócio Onde você Você explica Não, não, não Não, esse é o antigo Esse daí é o antigo E o novo agora não tá Não tá ao vivo não Por isso que não tá coisando Não tá não Ah, tá Deixa eu ver É aqui do O bagulho daqui tá bugado Ah, vem aqui você Agora apareceu aqui Ah, mas não aparece a tela com preto Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Mas não aparece a tela com preto E aí também Você vai daqui a pouco Demarou o mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei jogar esse modo E agora tá me aparecendo Tá me aparecendo Olha eu lá Oi Olha o tamanho da venta Tá me aparecendo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto